Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, olha aí que coisa bonita, olha os eixos todos girando perfeitamente, coisa linda. Teve um detalhe que eu não comentei a respeito desse sisteminha aqui de manter a prioridade através dos eixos, que é o seguinte, eu esqueci de falar, acho que no episódio passado, que é esse aqui, o macete que eu, entre aspas, criei aqui, não criei porque já existe no jogo, eu só apliquei, que é a questão de que eu estou separando por eixos a prioridade, vocês viram colocando prioridade, mas eu não expliquei exatamente por que eu fiz isso, porque assim, cada eixo desse aqui, ele me dá 60 megawatts, cada eixo aqui, então um eixo 60, dois eixos 120 e assim por diante, então quatro eixos vai dar 240 megas de consumo de eletricidade. O reator aqui, eu tenho duas opções nele, a opção de gerar água e a opção de gerar eletricidade, então quando eu coloco ele nessa condição aqui, que eu coloquei no 2x, isso quer dizer que eu estou alimentando somente dois eixos, então o máximo que eu vou produzir de eletricidade aqui com esse vapor aqui, que eu estou gerando, vai ser 120 megawatts, que eu não bato isso aqui ainda, então conforme a minha base for crescendo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui, vou ter que pimba, pôr no 3x, aí ele vai dar essa aquecida e vai gerar 3x, aí se chegar a 240, aí eu vou lá e põe no talo para ele chegar a 240 megawatts, mas por enquanto o 2x dá conta para mim, o 2x alimenta dois eixos que me mantém aí com 120 e cravado, qualquer vapor, resquício de vapor excedente que tiver, ele acaba por consequência indo para as últimas duas turbinas, vira energia mecânica e fica aqui, esperando para ser gasto, ela está vendo ele descendo bem na moralzinha, mas ele fica aí aguardando para ser gasto, então qualquer pico elétrico que eu tiver, eu tenho energia aqui reserva para dar o start nessas turbinas aqui, certo? E aí tem o detalhe que é a geração de água, então por exemplo assim, ah, eu não estou gerando, eu estou gerando eletricidade suficiente, mas eu estou precisando de mais água, e aí o que eu faço? Eu venho aqui no reator e pimba, meto 4x, se eu meter 4x nele aqui, eu vou estar produzindo o dobro do vapor do que eu preciso, esse vapor dobrado, ele vai passar por essa turbina, vai passar por essa turbina e quando chegar aqui, como aqui está em balanço automático, essas últimas duas, todo esse vapor excedente vai entrar no meu sistema aqui de dessalinização de água e vai retornar para cá como água, tá? Então a minha ideia com esse sistema é essa aqui, então para mim ficou perfeito isso aqui, para o meu estilo de jogo, da maneira que eu vou desenvolver minha base, isso aqui para mim ficou ótimo, isso aqui eu vou aplicar daqui para frente, tá? Então aqui eu estou tranquilo, então eu sei que até 240 megawatts, essa minha planta energética aqui dá conta, eu não estou gastando nem metade disso ainda, né? Mas vou gastar com certeza, né? O buffer aqui de entrada aqui de material já tem 63 aqui, ó, e aqui nós temos 92. A comida ali está com dois meses, mas eu vou fazer um negócio aqui, ó, vou começar a fazer umas alterações aqui na base, eu vou remover o decreto de comida, certo? Isso vai me dar 50% mais de comida, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso trazer mais gente para a base, mas eu preciso? Puts, pior que eu não preciso, sabe por quê? Porque aqui, ó, isso aqui tudo aqui é história, isso aqui, ó, isso aqui não existe mais, eu posso simplesmente chegar aqui e fazer isso aqui, ó, e deletar isso aqui até aqui, ó, até aqui. Na verdade, até aqui, né? Essas bombas aqui também eu não vou usar. Até aqui, isso aqui também sai fora, esse reator aqui também sai fora, a grande desconstrução, né? Isso aqui tá vazio já? Tá vazio, então sai fora também, ainda tem aqui nessa esteira, ó. Peraí, que aqui não, esse aqui ainda tem lixo ainda para processar, beleza, beleza, certo? Essa esteira aqui também sai fora. Quanto que paga para tirar tudo isso aqui daqui? 287, eu tenho. Então, paga já. Ih, foi tudo para o estaleiro, né? Eu acho que eu não tinha espaço para colocar isso aí, o estaleiro deve ter ficado lotado. Deixa eu acelerar o jogo aqui. E aí o restante eles vão tirando aos poucos, né? E aí, o que que acontece? Eu preciso começar a pensar já na minha entrada na era dos servidores, né? Para diminuir isso aqui. Mas como eu tenho uma grande produção energética, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco mais isso aqui, vou aumentar mais um, dois, que eu tenho material para isso. O meu gargalinho aqui atualmente é a produção de eletrônicos 2, mas mesmo assim, vamos ver aqui, ó. O diesel tá top, hein, mano? O diesel ficou muito bom agora. Cadê os eletrônicos? Aqui, ó. Eletrônicos 2. Se eu olhar aqui no ano passado, eu produzi 408 e consumi 332. Então, ainda eu estou produzindo mais do que eu consumo, né? Então, por enquanto, eu ainda não preciso dobrar essa produção aqui, porque quando eu dobrar ela, eu vou levar ela lá para baixo, tá? Ela não vai ficar mais aqui. Inclusive, tudo isso aqui vai sair daqui, ó. E eu acho que encheu aqui, ó. Deve ter passado a quantidade de água. É, passou. 340. Agora tem que dar um impulso, pelo menos, de um desse aqui, ó. Deixa eu impulsionar esse aqui, que senão vai dar problema aí na minha água. Certo? Removi tudo. Olha aqui, ó. Limpada que já deu aqui, ó. É, isso aqui também pode limpar. Desconstrução rápida. Essa esteira aqui também vai embora. Essa ponte aqui também não existe mais. Nem esta, nem esta, nem isso aqui. Isso aqui também não existe mais e nem isso aqui. Apaga tudo. Eu estou com menos. Deixa eu ver se está ligado aqui a minha produção de... É, está ligado. Pô, meu vidro não está chegando aqui. Deixa eu liberar aqui um pouquinho de saúde. Né? Porque aí eu... Ah, chegou. Chegou madeira, mas não chegou vidro. Madeira já está no talo ali também, né? Produção de madeira. Eu descobri porque estava faltando peça de construção 2 toda hora. Meu... É... Estava pausada a esteira de entrada do... Do buffer da... Da... Da peça de construção 2. Tá. Aí aqui, ó. Limpei. Olha o tanto de população que sobrou agora. 344. Então o que eu vou aprontar aqui? Eu vou começar a armazenar... É... Eletrônico... Eletrônico 2, não. Ah... Servidores. Né? Agora eu tenho aí 136 Teraflops para gastar. Eu vou colocar mais uma dessa mais ou menos aqui. Assim, ó. Que aí eu já puxo direto daqui. Eu preciso desse cara. É o contrário. Aí. Puxa daqui. Eletrônicos 3. É... A receita é de servidor. Servidor só faz na robotizada, tá? Servidorzinho aqui. Ai, caramba. Vai aço. Hum... Eu posso trocar isso aqui, né? A receita aqui para fazer com aço. Mas eu acho que é só na montadora 2 elétrica. Tem que dar dois upgrades aqui, ó. Deixa eu dar um upgrade aqui. E vamos limpar essa daqui, ó. Limpa tudo e troca por aço e mantém cheio. Certo? Aí eu copio daqui para cá. E pago. Tem que aprimorar de novo aqui. Que é só a montadora elétrica 2 que tem a receita. A receita que eu estou falando é essa aqui, ó. Hum... Aqui, ó. Aço por partes mecânicas. Certo? E aqui eu já começo a produzir servidores assim que chegar o aço aqui. E eu vou armazenar esses servidores no armazenamento 2. Que eu não quero muito servidor armazenado. Porque isso aqui custa caro. E ele é global, né? Já já vocês vão entender o que eu quero dizer com global. Deixa eu apagar aqui. E aqui eu vou colocar para me dar um aviso. Espera aí. Servidores, né? Aqui, servidor. E eu quero que ele me dê um aviso. Quando estiver cheio. Notificar quando cheio. Aí eu vou fazer outra coisa também. Eu quero um aviso nesse cara aqui. Nessa última fiada aqui. Eu quero um alerta de quando ele estiver vazio. Esse aqui. Para eu saber que eu preciso aumentar a minha produção de água no reator. Fora isso... O que mais? Vários ajustes, né? Vários ajustes aqui. Beleza. Ok. A produção de unit aumentou de novo. Deixa eu ver como é que está aqui o consumo. Estou consumindo 34. E tecnicamente produzindo 48. Se tudo estiver certo, eu produzo 48. Então eu estou tendo uma produção a mais aqui. Deixa eu ver como é que está o gráfico aqui. De medicina. Como é que é o nome do troço mesmo? Suprimentos médicos. Deixa eu ver aqui. Suprimentos médicos. Ano passado eu produzi 560 e consumi 180. Só que ano passado eu dei pausas, né? Eu dei algumas pausas aí. E aqui... Eu já tirei o impulso lá. Bens domésticos. Quando começar a entrega, eu produzo muito mais do que... É estranho, né? Eles estão entregando em todo lugar menos aqui. Inclusive está cheio de vidro aqui já para a produção de morfina. Mas não está chegando vidro aqui. Bem estranho. Está bom. Não tem problema não. Não vai atrapalhar muito a gente não. Então aqui... Beleza. Já vai começar a chegar o aço aqui em algum momento. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou preocupado com isso. Porque depois eu vou trazer os servidores para cá. Deixa eu até tirar essas bombas aqui. Eu não preciso mais delas. Isso aqui foi um momento de desespero. Elas já estavam até pausadas já. Deixa eu apagar aqui. Aí, beleza. Que é que eu vou fazer o seguinte. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Eu vou colocar aqui nessa parte escondidinha aqui. A base de dados. Certo? Ela vai ficar mais ou menos... Aqui. O que a base de dados precisa? Ela precisa de uma entrada... De... De água resfriada. Que é isso aqui. O resfriador de água. Ele produz 24. Eu não lembro quanto que... O resfriador de água... Quanto que um servidor inteiro consome. Mas eu sei que um servidor inteiro... Vou até deixar um espacinho aqui. Porque aí depois eu consigo adaptar, né? Vou deixar um espacinho aqui assim, ó. E vou colocar aqui... O que eu posso pôr aqui? Um bufferzinho de água ou direto um... Porque aqui tem água. Tem muita água. Eu posso achar água daqui de qualquer lugar. Eu não vou colocar só uma verificação. Um distribuidorzinho aqui, ó. Dessa forma. E aí a água vai voltar por aqui. A água vai entrar aqui. E aí ela vai retornar... Ela vai sair daqui, né? E vai voltar pra cá. Eu não sei se... Se ele vai permitir depois passar. Mas eu acho que se eu fizer assim... Ele retorna. Porque só sai daqui... Ele dá bypass, né? Na água resfriada. Não, é ao contrário. Isso aqui não funciona, não. É só aqui, só. Ele já tira daqui, ó. Não precisa. Isso aqui é só se eu for fazer isso aqui, ó. Conecto aqui. E aí ele sempre vai dar retorno pra lá. Não precisa disso aqui, não. Então... Isso aqui ficaria mais ou menos aqui assim, a princípio. Aqui. E ele daria entrada... Aqui. O problema é que se eu for expandir isso aqui depois, eu não consigo, né? Não seria melhor eu dar um... Dar uma espelhada nisso aqui. Deixa eu espelhar isso aqui. Pro lado de cá. Aqui. Certo? Porque aí eu consigo expandir pra cá. E eu consigo manter isso aqui funcionando. Só que eu tenho que dar uma entrada aqui de água, né? Ainda. Não é assim que funciona. Eu preciso dar uma entrada na água aqui. Porque ele consome a água. Então, ele consome 6, ó. E aí ele consegue dar um retorno de 24 dessa água. E sempre fica faltando 6. Então, eu tenho que dar esse loopzinho aí pra manter o negócio funcionando. Então, aqui eu consigo simplesmente plugar aqui e pôr aqui, ó. Água dessa forma. Acho que por enquanto é só, né? Porque demora um pouquinho pra abastecer isso aqui. Então, eu vou apagar. Certo? Como é que funciona isso aqui, Marcelo? Então, é bem simples, tá? Já começou a resfriar a água já. É muito simples. Por que eu falei que o servidor é global? Porque cada rack de servidor precisa de 25 servidores. Tá vendo? Atualmente eu tenho 24. Já já vai ter 25 e eu consigo já colocar um pra trabalhar aqui. Certo? No momento, tá consumindo zero de água. No momento. Por quê? Porque não tem servidor nenhum aqui. Só que cada rack me proporciona 2 teraflops. Isso quer dizer que é 48, né? Vezes 2. Vai dar 90 aí. Tá vendo? 48 vezes 2. Vai me dar 96. 96 teraflops por base de dados. Mas não esqueçam do detalhe, tá? Cada servidor custa 40 kW. Então, é 40 vezes 48. Nós temos aí praticamente 2 megas de consumo de eletricidade por 96 teraflops. E onde está o grande macete, Marcelo, nisso? Qual que é o diferencial? O diferencial é que o mainframe aqui, ó. Ele produz 8 teraflops por 2 megas, tá? Ele praticamente gasta a mesma quantidade de energia e ele só entrega 8 teraflops. Mas só que ele gasta manutenção 2, né? Se você tiver uma grande produção energética igual eu tenho agora, como eu falei, você nem precisa da base de dados, tá? Você consegue ir até o final do jogo sem colocar base de dados no seu jogo. Eu estou colocando para vocês verem como é que funciona, tá? Mas com a quantidade de energia atual que eu produzo, eu nem precisaria. E aqui está produzindo servidores já. Já tem 36. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir aqui agora. Eu venho aqui e entrego um servidor. E aí eu já tenho a produção de 2 teraflops aqui, ó. Eita, está até faltando. Está até faltando. E ele gasta manutenção 3, 4,6 por mês. Cada base de dados. Tá? E é infinito. Tá? Isso aqui é infinito. Não precisa repor. Então, depois que tiver 48 aqui, já era. Não precisa mais mexer. A única coisa que eu preciso me preocupar é com a manutenção desse cara aqui. Certo? Então, aqui a gente já começa a entrar na base de dados. E aí, depois eu só vou espet... Ah, droga. Eu vou ter que tirar daqui. Eu tenho que tirar. Ai, caramba. Pegou ali, ó. Na lateralzinha. Tá. Vamos tirar isso aqui. Deixa eu copiar. Deixa eu copiar isso aqui. Cola ele aqui. E tira aqui, ó. Estava tudo bom demais para ser verdade, né? Está aqui. Espera aí. Tira isso aqui. E tira isso aqui. Pronto. Vamos lá. Deixa eu só colocar de volta aqui o retorno da água. Porque eu dei a entrada da água também no lugar errado, né? Agora que eu me toquei. Então, o local certo que ele vai ficar é aqui, ó. Nessa reta, ó. Aqui está bom. Está bom. A água tem que entrar aqui, ó. A água entra aqui. E a prioridade... De entrada da água é por aqui, ó. Prioridade de dentro é o que volta do servidor. Certo? Agora está certo, né? Pode apagar. Ó, a comida subiu já para 11 meses de volta. Qual que... Por que eu tirei a comida? Eu estava fazendo uns cálculos aqui. Deixa eu só terminar de construir. Aí, beleza. Consigo pôr 1. Ó, falta mais 2 para colocar 2 aqui, ó. Mas como eu coloquei para avisar... Ah, cada um é 0,6. Então, espera aí. Já tem uma conta aqui. É 0,6 vezes 48. 28,4. Então, um só não dá, hein? Um só não vai dar. Vai ter que ser 2 desse aqui, ó. Para cada base de dados são 2 desse, ó. Então, seria mais um aqui. E daria entrada para cá. Só que aqui eu tenho que desconstruir, senão ele não aceita, né? Desconstruir. Espera aí. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu dar só uma roubadinha aqui. Assim. E eu preciso só disso aqui. Aqui. E daqui para cá. Pronto. Certo? Esse aqui eu não preciso construir ainda, porque eu não vou precisar, né? Mas a entrada aqui de água vai ser assim. A princípio. E esse aqui, copio daqui para cá. Assim. Acho que já dá para pôr mais um. Beleza. Já dá para pôr mais um, ó. Já estou produzindo 4 teraflops aqui. Aqui, por enquanto, um só está dando conta, né? Porque senão, esse aqui só produz 24, ó. Ele não vai dar conta quando o rack estiver cheio. É 28,8 vezes 3. Dá 86. Vezes 4. Dá 115. Vezes 5. Dá 144. Então, são 5 bases de dados. 144 dividido por 24. Para cada 6. É isso mesmo. Para fechar a conta certinho. 5 bases de dados. Para cada 6. Resfriador de água. Acredito que a conta seja essa. Posso estar errado, mas... Se eu errei, foi tentando acertar. Vamos embora. Por que eu falei da comida? Por que eu tirei o decreto da comida? Porque se parar para pensar. Nessa altura do jogo aqui, já não faz mais sentido eu estar com o decreto de muita comida. Por que com o decreto de muita comida? O que eu ganho aqui? Eu ganho 2,5 unit. Certo? Beleza. Vou apagar aqui. Só que se eu entregar todas as comidas e manter sem o decreto de muita comida. Certo? É claro que aquilo é um bônus, né? Aquilo é um bônus. Só que se eu entregar todas as comidas, somando tudo aqui, dá 3 unit. Se eu conseguir entregar todas as comidas. Então, se eu tiver uma produção que eu estou consumindo mais comida. E às vezes fica faltando alguns tipos de comida. Para eu receber 2,5. É claro que está somando, né? Um não é excludente do outro. Só que eu posso manter esse mesmo bônus e trazer mais gente para a base. Entendeu? Então, nessa altura aqui, para mim, o decreto de muita comida já não vale mais a pena. A não ser que eu esteja estourando de muita comida, sabe? Que está parando a produção. Aí, beleza. Aí você faz decreto de muita comida para gastar. Mas, no caso aqui, para mim, como minha população aumentou muito nos últimos episódios, né? É melhor eu tirar o decreto de muita comida. Certo? Deixa aí as reservas de comida aumentar. Inclusive, um bom termômetro aqui para eu saber qual que é a minha situação atual de comida é a produção de farinha, tá? Eu venho aqui na produção de farinha. Se eu ver que o buffer da farinha, eu posso até pôr um alerta aqui, ó, de vazio na produção da farinha, né? Quando estiver vazio. Por quê? Porque se eu estou consumindo toda a farinha, é porque eu estou consumindo, né? Porque o pão já começou a diminuir o buffer dele, certo? Então, isso é um sinal de que o meu consumo de comida já está alto demais para a minha situação atual. E é exatamente o que aconteceu. A minha produção de farinha já está na metade. E aí, voltando de novo agora a minha comida para o consumo normal, acredito que vai estabilizar de novo a produção da farinha. Como eu falei para vocês, essa BP aqui de produção de comida, ela é extremamente forte, tá? Se você fornecer para ela ali só o que ela precisa para rodar, ela alimenta 5 mil pessoas, tranquilo. Tranquilo, ela alimenta 5 mil pessoas, essa BP aqui, com a estufa 2, né? Com a estufa 2. Aí, vamos para mais um acerto aqui. Que eu já estou faz tempo enrolando para fazer, né? E não dá mais para evitar, tá? Eu estou falando disso aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui o consumo da medicina. Está aumentando, ó. Dá até para manter para acumular o unit, né? Quando eu chegar ali, o unit chegar 400 ali, eu paro de fornecer medicina. É exatamente ligado à parte da saúde que eu vou mexer aqui agora. Que é o aterro, mano. Meu aterro já está gerando menos 24 já de saúde. Isso aqui já era para eu ter mexido faz tempo, mas eu fui postergando, postergando, postergando. E a gente já chegou em menos 24. É muita coisa. Eu estou anulando o meu bônus de saúde do que eu estou pagando. Aqui, ó. Eu estou pagando por essa saúde aqui, ó. Estou gastando 2 de unit aqui só por causa do aterro atualmente. Então, se eu resolver o problema do aterro, né? Eu posso tirar também esse decreto de impulso de saúde tranquilamente. Eu poderia até tirar agora, porque como eu estou fornecendo medicina, é besteira, né? Eu gastar esses dois aqui. Eu estou excluindo um bônus por outro, né? Vamos tirar aqui o decreto de saúde. Aí. Certo? Mas tirando o decreto de saúde lá, nesse momento eu não posso parar de fornecer medicina, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui um sisteminha aqui para eu lidar com esse lixo. Já deveria ter feito há muito tempo. Que é a planta de incineração. Ela consome 144 de resíduo, né? Marcelo, como você sabe quanto de resíduo você está produzindo atualmente? Então, não mostra, né? Não mostra. Você consegue ver aqui quanto de lixo produz quando está cheio, né? Quanto está para encher de lixo. Mas você não consegue ver quanto você está produzindo. A única maneira que eu encontrei é vindo até aqui, ó. Vindo aqui em resíduos. E vê quanto produziu o ano passado. 2.315. E divide por 12. 2.315. E divide por 12. Eu estou produzindo atualmente 192,92 de resíduos por mês. Quase 200 de resíduo por mês. Ou seja, uma planta de incineração já não dá conta. Porque ela só consome 144. Então, vamos fazer ali uma plantinha para lidar com isso aqui. E de preferência que ela seja escalável. Por que ela seja escalável? Porque vai aumentando o consumo do lixo. Por enquanto, eu preciso de duas. Então, qual que é a minha ideia aqui? Seria mais ou menos assim, ó. Uma, duas para começar. Elas ficariam assim. E aí, depois, ela ia escalando para cá. 3, 4, 5, 6, 7. Entendeu? Então, a minha ideia é essa. E aí, se ela vai escalar para lá. Então, tudo que vai sair dela tem que vir para o lado de cá. Que é onde vai acontecer o tratamento. E o que eu vou tratar aqui? Eu vou tratar o resíduo dela. Só que ela produz uma cacetada de gás de escape. Ela produz 72. Isso é muita coisa. Então, são duas dessas daqui. São duas dessas. Para cada uma... Cadê? Aqui, ó. Para cada um purificador de exaustão. Só que tem uma conta fechada nisso aqui, tá? Tem uma conta fechada aqui. Que é... Se eu não me engano, são seis dessa aqui, né? 72. Deixa eu ver. Eu já tinha feito essa conta. 72 vezes 6. Dá 432. Dividido por 180. Dá 2, não. Não é 6. São 8, eu acho. 8. Não é 8. É 5. É 5. É isso. É 5. São 5 incinerador. Dividido por 180. Para 2 purificador. Tá? Então, eu vou fazer essa BP já para 5. Já logo. Entendeu? Já ela já fica fechada. Acho que eu vou dar um espaço. Ou não precisa. Acho que nem precisa de espaço. Dá para colocar por ladinho. Porque vai entrar tudo por um lado e sair tudo pelo outro. Então, a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. 3. 4. 5. Certo? Então, todo o material. E aí, são duas dessa. Então, é. Eu vou colocar as duas viradas para o mesmo lado, né? Assim. E a outra espelhada para cá. Dessa forma. Certo? Então, o gás de escape vai ser tratado desse lado aqui. Então, eu posso puxá-las para cá. Vou dar um espacinho entre as duas aqui. Caso precise passar alguma coisa. Porque vai, né? O vapor vai sair daqui. Esse vapor pode virar água de volta. Eu não vou nem usar esse vapor, tá? Não vou nem usar esse vapor. Vou deixar ele. Então, ficou nessa posição aqui. E aí, aqui é o seguinte. O gás de escape vai sair com 1 de altura. O gás de escape vem para cá. Parabéns. Como é que eu consegui encaixar ali? Se eu quisesse, eu não tinha conseguido, né? Se eu tirar o F aqui. Tirar o R aqui, né? Então, ele vem para cá. E vem para cá. Aqui ele pluga aqui embaixo. E aqui ele pluga aqui. Certo? É importante ter esse espacinho entre as duas. Por que é importante ter esse espaço entre as duas? Porque vai ter que entrar água, né? Vai ter que ter um retorno de água aí. Então, o espaço aí está ok. E eu fiz com 2 de altura. Tá bom. Sem problema não. E aí, aqui. Encaixa daqui para cá. Eu só não posso fazer assim agora. Porque senão, depois eu não consigo passar o vapor, né? Deixa eu só tirar aqui, ó. Tira esse pedaço e esse pedaço. Copia. E aí, um de altura. Tá certo? Linha reta para cá. E aí, o vapor vai voltar. Ele vai ir para o outro lado, esse vapor. Ele vai vir para cá. Esse daqui ele pode vir até pelo chão. Deixa ele aqui por enquanto que a gente já resolve ele. Olha aí. Três vapores vão sair para cá. Então, gás de escape lá em cima. Errei. Gás de escape. Aqui a gente está falando de muito lixo, tá? Aqui a gente está falando de 144 vezes 5. A gente está falando de uma produção de lixo aí de 700. Mano, isso aqui é inacreditável. Porque assim, ó. Eu estou com 6.200 de população. Atualmente. É essa minha população aí, vezes 2, 3, quase 4, né? É 20k de população isso aqui. Essa planta aqui. É 20k de população, tá? De lixo. Então, mano, não tem por que ser maior que isso. Daqui para cá. Não sei, né? Depois, mais para frente, a gente não sabe como é que o jogo vai ficar em termos de update, né? Mais 20k... É, pluguei errado. Mais 20k de população é uma parada atualmente meio desnecessária, né? 10k já é bastante. Quando eu fiz lá o save lá para fazer teste no debug, eu fiz 15k de população. Até aqui. Certo? Esse finalzinho não tem. E esse aqui também não tem. Então, estamos tratando já a fumaça que vem para cá e encaixa aqui. Aqui é o seguinte. Eu vou colocar... Alguns buffers aqui na lateral. Tá? Eu vou colocar uma saída para o... Colocar uma saída aqui. Na verdade, aqui, né? Uma saída para o enxofre. Daqui para cá. E daqui para cá. Certo? Aqui é enxofre. Manter vazio. Beleza. Tem uma saída de enxofre. O que mais aqui? Eu preciso de um tratamento do vapor. Que eu não vou usar esse vapor. Nessa planta aqui o vapor vai voltar a virar água. Todos os vapores vão voltar a virar água. Só que aqui vai ficar ruim. Aqui vai ser ruim de passar a tubulação, né? Porque tem uma tubulação... Duas tubulações vão passar aqui. É um duto aqui. Daqui para cá. Apesar que eu posso trazer ao contrário, né? Eu inverto a posição. É verdade. Eu posso trazer daqui para lá. Vou criar dois buffers aqui. Deixa eu ver como é que eles se dividem aqui. Vou fazer um aqui. E um aqui. Dá para botar um pouquinho mais para lá ainda, né? Dá para botar mais um para lá ainda. Aqui. Porque o lixo entra por baixo, tá? Não pode esquecer. Então aqui, por exemplo, vai ser gás natural ou hidrogênio. No meu caso, hidrogênio. Apesar que gasta a mesma coisa e o hidrogênio é mais caro, né? Só que eu produzo muito hidrogênio. Produzo muito hidrogênio. Estranho, né? É só para queimar, né? O gás aqui. É só para queimar. Porque a produção é exatamente a mesma. O que entra de água sai de vapor nessa brincadeira aqui. Será que aqui funciona... Será que aqui a gente consegue dar uma utilidade para o Thermal Store? Não dá porque são dois vapores diferentes, mano. São dois vapores diferentes. Ele pegaria o vapor de alta pressão. E aí ele converte o vapor de alta pressão em vapor esgotado. Que aí, de qualquer forma, não adianta nada para mim, né? Vapor esgotado, de qualquer forma, vai... Não, não adianta. Não adianta. E cada um é uma receita. Esse negócio aí do save. Eles vão ter que mexer nisso aí, tá? Na minha opinião... Está bem fraquinho isso aí. Os caras têm... Os caras estão tentando... Mano, eu falei quando eu fiz o vídeo do update que eu entendi como é que ele funciona. Eu só não entendi como é que ele ia ser aplicado no jogo. E aí os caras vêm e copiam e colam um texto gigante que está na descrição do negócio explicando para que ele serve. Mas eu tinha que acabar de falar que eu sabia para que ele serviu. Eu só não sabia como é que eu ia aplicar ele no jogo. Difícil, viu? Esse aqui vem para cá, que é a água. Ele vai passar por aqui por cima. E vai chegar até aqui. Até aqui. E daqui ele encaixa aqui. Então, água. Água. E água. Só mais um aqui. Certo? E aqui é a entrada do combustível. E aí ele vem com dois de altura. Brabo. Daqui até aqui. Daqui para cá. Nossa, eu fiz... Caramba, eu fiz com três de altura. Mas tudo bem, não tem problema não. Aqui para cá. Daqui para... Errei. Tem que tomar cuidado com esses encaixos que uma hora você encaixa no bagulho errado. E aí já era, mano. Encaixou no errado. É tchau e bênção. Encaixou no errado e não viu, né? É tchau e bênção. Beleza? E aí a entrada do lixo. Aí escolhe para que lado o lixo vai entrar, né? Você pode tanto usar o lixo compactado quanto o lixo normal. No final das contas o rate vai ser o mesmo de saída. Então não importa o quanto vai entrar. Apesar que o lixo compactado você gasta menos, né? Não, não gasta menos. É a mesma coisa, não é? Eu estou maluco. Quanto é que ele comprime aqui? Compactador. Ele compacta 72 em 24. Então isso quer dizer que é 144 em 48. Então só vai gastar eletricidade. Só vai gastar eletricidade. E lá eu decido como é que vai ser a entrada do lixo. A BP aqui basicamente é isso. Então aqui é a água. Certo? E eu preciso fazer um retorno, né? Não posso esquecer que tem um retorninho aqui que tem que ser feito. E aqui para mim é hidrogênio. Para mim é hidrogênio. Desliga a entrada e saída. Desliga a entrada e saída. Ih, falta de água na colheita de cana de açúcar. Opa! O que está acontecendo aqui? Essa água vem daqui. Aqui vem daqui. Aqui está chegando água, mas por que está... Ela está dando um rolê essa água, meu amigo. Ela vem daqui. É porque cada vez ela vai sendo mais drenada. Aqui no caminho, olha. E aí ela vem por aqui. Vem por aqui. Por aqui. E aí ela vem de lá. Vem por aqui de novo. Aqui. O que acontece com ela aqui? Ah, tem uma divisão que eu fiz aqui, olha. Espera aí, deixa eu... Acho que eu não preciso de água lá embaixo. É porque essa água aqui, ela está descendo. Deixa eu só ver aqui, olha. Essa água aqui, ela está descendo e ela compartilha com o que tem. Mas lá embaixo eu já tenho água o suficiente. Aqui embaixo eu tenho água o suficiente. Está até cheio o reservatório aqui, olha lá. 100%. Acho que isso resolve o meu problema. Vou deixar ele pausado, né? Não vou desconstruir, não. Só vou deixar ele pausado, vamos ver. Tá, acho que já já estabiliza de novo. E aqui vai tratar, vai sair o enxofre para cá. A entrada de material é aqui e a saída é lá. Tá, então aqui eu ainda tenho que usar uma torre. Torre grande, né? Porque é mais eficiente. E ela ficaria... Espera aí que eu ainda tenho que tirar o CO2, né? Bom, o CO2 eu posso só dispensar. Depois a gente pensa no tratamento dele. Quanto é que ela dispensa? 72. Se o purificador de exaustão não soltasse esse 24 de poluição do ar, né? Teria como fazer uma base, né? Com zero emissão. Mas esse cara liberando 24 de ar poluído não dá. Certo, então aqui eu vou colocar... Ele... 72 tem que ser a grande, não tem jeito. A chaminé é grande. Vai ficar aqui. E aqui eu colo... Aqui. Fazer assim, ó. Olha o que ele fez aqui, mano. O que ele aprontou aqui? Ele fez um... Deixa eu... Eu vou clicar, eu quero saber o que acontece. Que doideira é essa aqui? Ele plugou no mesmo lugar que ele saiu. Quer ver? Deixa eu tirar essa torre daqui. Eu nunca vi isso antes. Isso é um glitch, hein? Esse é um glitch e talvez possa ser utilizado de alguma maneira bem maliciosa. Ó, porque se eu remover essa parte aqui... Olha isso. Eu consigo puxar isso aqui pra cá? Não me pergunte como eu fiz. Sei que eu fiz. Olha lá. Eu vou até puxar pra cá que eu quero ver o que vai acontecer. Rapaz... Deixa eu ver se eu copiar e colar, se funciona. Se não colar, a gente sabe que... É, não colou. Não colou. Só... Só bugou mesmo. Aí, tá vendo? Não colou. É um glitch realmente. Mas eu vou deixar assim que eu quero ver o que vai acontecer quando eu construir. Deixa eu só tirar essa parte aqui. E essa parte aqui, ó. Ah, saiu tudo. Droga. Aí, agora eu não consigo fazer de novo, né? Como é que eu fiz? Não, peraí. Não foi assim. Eu colei direto, né? Daqui. Ó, não faz de novo, ó. Mas e se eu colocar a torre aqui como ela tava? Deixa eu ver. Agora eu fiquei curioso. É isso mesmo, ó. Dá pra fazer, ó. Olha lá. Dá pra repetir. E aí, aqui você desconstrói aqui. Essa parte aqui. Certo? E aí, inverte esse duto aqui, ó. Ele não deixa nem eu clicar nele. Aí, ó. Inverte esse duto pra cá. Ah, mas aí ele tá na torre agora. Ele inverteu, mas ele tá na torre. Ah, esquece isso aqui, vai. Depois a gente vê. Isso aqui tá tomando meu tempo. Mas talvez seja útil, tá? Em alguma parte aí do futuro aí, talvez isso aqui seja útil. Deixa eu só colocar aqui, ó. Pronto. Só isso que eu preciso. E a saída do vapor. Talvez seria interessante. Não. Não. Eu só preciso retornar a água pra lá, né? É que eu acabei colocando a água aqui no 3 de altura. E quando eu for fazer o retorno aqui... Bom, de qualquer maneira eu vou ter que usar essa parte de baixo que vai ter que passar esteiras aqui, né? Então, não tem nada de mais aqui. E a água retorna pra cá e pra cá. E aqui tem que ter uma verificação de entrada. Porque a prioridade tem que ser da água que vem de lá. Põe ela aqui, ó. E aí ela espeta aqui. Certo? E a prioridade é dela. Dessa forma. E aqui é só plugar aqui, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Acho que é isso. Acho que é isso. Pra mim tá ótimo. Com isso aqui, meu amigo. Qualquer base, tá? Qualquer base. E aí você decide aí se você vai no gás natural ou se você vai no hidrogênio. Mas a água você vai ter que ir. Não tem jeito. Deixa eu copiar isso aqui. E vamos ver onde é que eu vou colocar isso aqui lá. Essa área aqui que eu tava fazendo já era pra tratamento já do lixo, tá? Essa área aqui que eu tava criando aqui já era pra isso. Então, no final das contas, deu bom. Deixa eu ver, ó. Se eu colocar ele pra cá, nessa ponta aqui, eu dou a entrada da água e dou a entrada do lixo pelo lado de lá e o lado de cá, tanto faz, né? O lado daqui do enxofre, tanto faz. Acho que é aqui mesmo, ó. Acho que é aqui mesmo. Putz, apesar que eu tenho um pano. Olha aí o que eu tenho aqui. Tem o gás natural aqui. Vou usar o gás natural. Vou usar o gás natural que tá vindo aqui da produção do... Tá até cheio o buffer. É isso mesmo. E a água eu puxo dali. Deixa eu construir isso aqui. Eu puxo esse gás natural daqui pra cá. Entrega rápida. É... Esse gás natural gasta pouco, porque ele tá vindo pra produção de hidrogênio aqui, que fica parada a maior parte do tempo, ó. Essa produçãozinha de hidrogênio aqui. E o gás natural é mais barato, né? Ih, só não coloquei a receita. Isso aqui é prioridade máxima, tá? Isso aqui é prioridade 1. Isso aqui nunca pode parar. Só que por enquanto, né? Três ficam pausados. E um desse aqui fica pausado também. Por enquanto assim, ó. Pra mim. Pra minha base atual, dessa maneira. E a água... Podia usar a água daqui, né? Não tem a saídinha de água aqui? Podia usar a água daqui, ó. Produz 120 de água. É que tem o retorno, mas aqui também tem a entrada, né? Aqui tem uma entrada de água aqui, que... Ela... Põe o que falta. Então eu vou pegar a água daqui mesmo. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E pode entrar aqui, ó. Daqui pra cá. E encaixa aqui. Vamos ser mais prático nas coisas. Certo? E a entrada do lixo vem daqui. Isso aqui é uma esteira 3, né? É. Vem daqui, ó. Daqui pra cá. E ela vem em linha reta aqui. E encaixa aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E com isso... Deixa eu apagar. Será que ainda não começou a chegar a água aqui, né? Por que que não tá entrando? Ah, legal. Não coloquei o... Faltou aqui um dutinho aqui, ó. Entrega. Aí, pronto. Certo? É... Receita errada. É essa aqui, ó. Copia e cola. E pausa esses daqui. É bom pausar porque consome 18 de população, tá? Cada um desse aí. Deixa eu só deixar tudo desligado aqui. A entrada e a saída. Porque senão eles vão ficar tentando... Às vezes dá uma bugada. Mesmo com tudo plugado, eles ficam tentando trazer as coisas. Certo? E... Pausa aqui. Na verdade, não pausa, né? Desconstrói. Estamos tratando... Todo... O nosso lixo... A partir desse momento. Mas nada está sendo despejado. E aí... Quer dizer... Na verdade, tá sim, né? Tirar esse caminhão daqui. Sai daí, meu filho. Despeja aí! Não! Despeja, 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 despeja. Onde você vai? Não, peraí. Agora para. Agora, agora... Vai embora. Aí. Obrigado. Ele não consegue sair daqui. Deixa eu rebocar ele. Ele estava preso aqui. Pronto. Está rebocado. Posso até chamar mais gente já, né? Fazer uma entrega rápida aqui. Para trazer mais gente. E essa última... Esse último encaixe aqui... Opa, parou aqui. Deixa eu dar uma pausa. O que aconteceu? Gás de escape? Gás de escape. Vem para cá. Aqui, vem para cá. Ah, legal. Não dei entrada de água. Do lado de cá. Parabéns, Marcelo. Aí. Jogou o fino. A água vem daqui, ó. Vai entupir aqui tudo. Espera aí. Deixa eu só plugar aqui de volta. Olha o desespero, né? Plug aqui de volta. Não plugou? Ih, mano. Olha que doideira. E pluga aqui. E vai entupir de lixo. É que essa esteira aqui também, ela é 2, né? Tinha que ser uma esteira 3 aqui. Deixa eu aprimorar ela rapidão. Ah, não começou nem a encher de lixo aqui. Então, tá tranquilo. Boa. Como é que tá a minha medicina? Gastei tudo. E aqui, vamos acertar agora aqui. Ainda bem que eu não copiei a BP ainda, né? Essa água, ela vai ter que vir daqui direto, ó. Porque ela retorna pra torre lá. Então, eu vou tirar isso aqui. E aí, eu vou puxar ela por aqui, ó. A ideia era até essa mesmo, né? Eu deixei aqui assim pra passar ela por aqui, ó. Ah, aqui não dá porque eu coloquei a torre no meio. Então, é por aqui mesmo. Então, ela vem até aqui. Até aqui. Daqui pra cá. E daqui pra cá. E aí, paga. Só esqueci da água, só. Desliga. Aí, beleza. Agora vai, né? Tá. Vou tirar isso aqui agora. Tira isso aqui. Essa ponte também tira. E deixa eu dar o retorno desse lixo. Eles estão limpando aqui. Tem mais um caminhão aqui? Não. Por que eles estão tirando daqui? Porque tá no manter vazio, Marcelo. Então, retorna pra cá. Não é mais pra despejar. Caixa aqui. E paga. Pra fazer essa limpeza. E tirar esses caras daqui, ó. Acabou. Não tem mais isso. Bom, o correto mesmo é eu criar um buffer aqui de lixo. Pra me avisar, né? Se caso alguma coisa der ruim. Pra eu ter um tempo de reação. Pra tratar todo esse lixo aqui. Deixa eu soltar essas pausas aqui, ó. Botar ela pra funcionar full time. Ó, já tô vendo que tá faltando água ali, ó. Como é que tá descendo essa água aqui? Não, tem bastante. 624. 650. 637. Não pode ir. Não pode diminuir. Tem que sempre aumentar. 657. 660. É. Tá aumentando devagarzinho, mas tá. Ó, 680. Beleza, tá subindo. Tá subindo. Esperar limpar aqui. Eu acho que é interessante um buffer aqui de lixo sim, viu? Pra avisar caso alguma coisa der ruim. Deixa eu só terminar aqui e desvaziar esse cara. Eu vou fazer. Acabou. Aí eu já desconstruí esse aqui. Vamos ver se já tá baixando a poluição. Ó, já baixou pra 21. Poxa, poluição da água. Me respeita, pô. Não tô despejando nada na água. Aqui agora. Desconstruir. Pronto. Libera esse espaço aí. E aí eu já posso pausar de novo. Então, pode pausar esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Porque até eu gastar 3 desse aqui, né? Vai demorar um pouquinho. Que aí é produção de 288, né? De lixo. Por enquanto eu tô produzindo nem 200. Caminhão basculante não pode chegar ao destino. E onde você tá querendo ir, meu filho? Ué? Ah, ele tá preso aqui dentro. Ah, que ótimo. Fiz uma armadilha. Criou uma armadilha aqui. Pior que pra eu tirar ele daqui agora vai dar um trabalho. Deixa ele aí, deixa ele aí. Deixa ele aí. Vamos só finalizar isso aqui. Né? Deu muito bom. Estamos tratando todo isso. Deixa eu ver a poluição. 19. Menos 19. Tá diminuindo. Isso aqui tende a zero, né? Tem que chegar a zero isso aqui. Enquanto isso aqui chegar a zero, aí eu paro de fornecer a medicina sem parar. Porque eu já tô com um bônus ali de unit ali de 5,23. Eu tô com a produção aqui de urânio parado. E eu acho que eu tô pagando a mina ainda. Ah, muito bom, Marcelo. Você tá pagando a mina sem tá pegando nada. E 100 pessoas lá parada e gastando 1,6 de unit. Essa parte do jogo é meio estranha, né? De você ficar pagando por uma coisa que você não tá usando. 496 trabalhadores. Né? Sem... É, apesar que entrou mais gente, né? Eu fiz mais um assentamento. Certo? Beleza. Vários ajustes aí nesse episódio. Né? Deu pra dar uma melhorada aí na qualidade de vida bastante deles. Agora vai diminuir muito a poluição. Ó, menos 18. Cada vez vai diminuir menos, né? Até daqui 4 anos tem que tá zerado. Que foi o último aterro que foi jogado, né? O último lixo que foi jogado. E esse cara aqui me avisa quando ele tiver 50% cheio. Notifica pra mim. Ah, tá subindo a quantidade de água aqui. Tá tudo certo. Aqui também tá tudo certo. Beleza. Show. Por que que eu tô deixando esse espaço aqui lateral? Porque eu vou ter que fazer outra dessa aqui, ó. Mas eu vou fazer uma já maior já. O dobro dessa daqui. Né? Porque aí eu sei que vai lidar aí com pelo menos 12k de população. Né? Porque 6.000 já tá me produzindo 348 de esgoto. Então o dobro disso aqui acho que já vai ser show de bola. Beleza, galera? É isso. Finalizar o episódio por aqui. Deu muito bom. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.